Segue esses passos De coisas que nem são verdade Mas segue esses passos Traços, voltas, sentas, meios, rastros Se toda hora não é nada É madrugada lá fora Quem se importa? Segue esses passos De coisas que já estão na cara Mas segue esses passos Quase, quase sempre, sempre Sem precisar contente Segue esses passos De coisas que nem são verdade Mas segue esses passos Traços, voltas, sentas, meios, rastros Se toda hora não é nada É madrugada lá fora Quem se importa? Quem se importa? Segue esses passos De coisas que já estão na cara Mas segue esses passos Quase, quase, sempre, sempre Sem se estar contente Segue esses passos De coisas que nem são verdade Mas segue esses passos Traços, voltas, sentas, meios, rastros Se toda hora não é nada É madrugada lá fora Quem se importa? Se toda hora não é nada É madrugada lá fora Quem se importa? Se toda hora não é nada É madrugada lá fora Quem se importa? E aí Legenda Adriana Zanotto